Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade na série, história do crime nas favelas, se você quer ouvir falar sobre uma favela específica, deixe nos comentários o nome da favela. Vou pesquisar o máximo sobre ela, e trazer aqui no canal em forma de vídeo. Hoje falaremos sobre uma das comunidades mais respeitada pela população e por todos, a famosa Vila Vintém em Padre Miguel. Vila do Vintém dominada pela facção Amigo dos Amigos, é uma favela localizada entre os bairros de Realengo e Padre Miguel, na zona oeste da capital fluminense, Rio de Janeiro. Situada às margens da linha férrea, abriga a sede, a quadra, da mocidade independente também da Unidos de Padre Miguel, assim como boa parte de seus componentes. Sua principal via chama-se Rua Belisário de Souza, que vai desde o conjunto do IAPI, em Padre Miguel, até Realengo. A área onde, hoje, Vila Vintém está localizada, era pertencente ao exército. Os primeiros moradores tiveram que pedir permissão aos policiais militares para construir suas casas, que eram, quase sempre, de estuque e sapê. Não havia esgoto, ou usava-se sumidouros, e nem luz, a iluminação era através de velas e lamparinas, os fogões eram a lenha e havia apenas algumas bicas coletivas, onde os moradores apanhavam água. Com suas latas. Em 1939 foi construída a estação ferroviária de Moça Bonita, onde, antes havia apenas uma pequena parada do trem na estrada de ferro. Os trabalhadores da estação ferroviária começaram a povoar Vila Vintém, que recebeu esse nome por causa da distância do centro, e por ser o local, um grande charco de água. Por isso, dizia-se que aquelas terras não valiam nenhum Vintém. Celso Luiz Rodrigues é um capítulo à parte na história da comunidade. Filho de pais humildes, Celcinho começou a formar a sua popularidade no início dos anos 90, quando comandava assaltos a caminhões de carga na avenida Brasil e distribui a parte das mercadorias entre os moradores da Vila Vintém. Com o respeito da comunidade dos traficantes do Comando Vermelho, logo Celcinho assumiria o controle do tráfico de drogas na favela. Passados anos, sua fama de populista e o estilo Robin Hood ganharam notoriedade nos principais veículos de comunicação do país, o Celcinho da Vila Vintém já era um dos maiores traficantes da cidade, o que levou a ser duramente perseguido pela polícia. Em sua primeira prisão se juntou a UE, a que foi expulso do CV após envolvimento na morte de Orlando Jogador, e a escadinha, a descontente com os rumos da facção, para fundar o ADA a Amigos dos Amigos. Seu nome também ficou marcado pelo envolvimento de policiais em sua gangue por ter escapado da morte de maneira até hoje pouco explicada da rebelião de 11 de setembro de 2002, quando sua facção ficou enfraquecida pela morte de UE, comandada por Fernandinho Beiramar, Celcinho da Vila Vintém foi solto depois de 20 anos detido. Se encontra morando onde sempre morou, na Vila Vintém. Uma disputa pelo Comando do Tráfico de Drogas na Vila Vintém, em Padre Miguel, no Rio de Janeiro, deixou 19 mortos em julho de 2009. O traficante Marcos Vinícius Martins Vidinhas Júnior, o palhaço, casado com a filha do Comandante das Bocas de Fumo Locais, teria matado os principais aliados do sogro e expulsado a família dele da comunidade. Dias depois, ele fugiu com dinheiro, armas e drogas. Em maio de 2010, palhaço foi capturado na saída de uma boate no Rio. O suspeito, entretanto, foi atuado em flagrante porque apresentou um documento de identidade falso. A investigação sobre a chacina na Vila Vintém foi arquivada na 33ª ADP, de Realengo. Preso em 2009 pela DHBF, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, o traficante conhecido como Ciborgue ao DVD prestou um depoimento impressionante sobre a movimentação financeira do tráfico de entorpecentes na Vila Vintém, em Padre Miguel, na zona oeste do Rio, que, segundo ele, pode faturar mais de 5 milhões de reais por mês com a venda de drogas. A localização da Vintém é privilegiada, por ser próxima à estação, e conhecida pelos usuários por ter a melhor maconha do estado. Ainda de acordo com Ciborgue, a Vila Vintém contava com oito bocas de fumo, com sete vapores cada, como são chamados os que vendem a droga. Hoje em dia estima que tenha mais de 15 bocas espalhadas na comunidade. Ciborgue admitiu vender três cargas de cocaína por dia. Cada carga contém 56 papelotes vendidos a 10 reais, num total de 1.680 reais. Dos 560 reais faturados por carga, o vapor fica com 60 reais. Ou seja, por dia, o traficante recebia 180 reais, mais do que a maioria dos trabalhadores do país. Segundo os cálculos da polícia, o tráfico de drogas na Vila Vintém movimenta mais de 100 mil reais, diariamente. Nos fins de semana, de sexta-feira a domingo, quando são realizados bailes funk, o movimento praticamente triplica. O traficante Ciborgue disse que chegava a vender 10 cargas de cocaína por dia, num total de 16 reais e 800 mil movimentados apenas por ele, sem contar outros 55 vapores. A Vila Vintém também tem comando sobre as favelas Conjuntão, Complexo do 77, Selvinha e São Bento. Fazendo que tenha um ganho dobrado sobre os valores citados acima. O Complexo da Vila Vintém é conhecido por ter um arsenal pesadíssimo de armas, fazendo com que o Celso seja conhecido como o Senhor das Armas. Em vídeos de bailes que roda nas redes sociais, sempre é acompanhado de muitos fuzis. Até hoje ninguém sabe onde é o paiol da Vila Vintém, porém quem viu se assustou com a quantidade de armamentos. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí